Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós temos a nossa nona aula. E eu vou falar com vocês do capítulo Ante o Serviço. Principalmente, este capítulo é importante porque nós vamos falar dos enfermos, daqueles que frequentam a reunião e que são colocados pelos Espíritos para a comunicação. Então, este álbum está descrevendo aqueles que vieram para serem atendidos. São dois enfermos que vieram por último e que foram colocados em uma região especial da sessão. Então, nós ficamos sabendo que aqueles que vão se comunicar, aliás, eu já havia falado anteriormente, eles ocupam uma determinada área que é reservada aos Espíritos comunicantes. principalmente os doentes, os enfermos, aqueles que vão receber o tratamento espiritual. Então, são dois enfermos a serem beneficiados. Os Espíritos franquearam a abertura para eles, o acesso, e a uma legião de sofredores. Então, nós temos que meditar um pouco sobre isso, porque nós sofremos, como Espíritas, uma pressão muito grande dos teosofistas e de outros espiritualistas criticando a doutrina ou o Espiritismo por oferecer oportunidade aos Espíritos de comunicarem-se, principalmente àqueles mais necessitados. Então, nós, praticamente, somos os únicos que franqueamos a comunicação com a espiritualidade, principalmente os sofredores, a fim de que eles recebam a orientação devida e possam sair da situação em que eles estão. Aqui, chama-nos a atenção para o fato de que, quando eles introduziram dois enfermos que precisavam de ajuda, afora aqueles que já estavam lá, o alvo dá notícia de uma legião de Espíritos que estava ali e, obviamente, Espíritos necessitados. Então, isso nos faz pensar que nós somos insuficientes para a enorme necessidade do mundo espiritual. porque um centro espírita não dará conta de uma legião de sofredores. Nós sabemos que, normalmente, nas nossas tarefas de intercâmbio, nós temos uma dúzia de comunicantes, se tanto, ou até poderíamos ter uns 20 comunicantes, mas ele está falando de uma legião, então, nós somos insuficientes e ainda recebemos reprimenda por oferecer esse pouco em relação aos mais necessitados. Então, fica aí essa observação. Esses Espíritos, eles adentram a reunião com atitudes gulhentas, quer dizer, fazendo barulho, com palavras menos edificantes, desconexas, eles entram completamente perturbados e são, então, admitidos na reunião para que, no devido tempo e dando possibilidade de termos isso, eles possam, realmente, se comunicar. Então, nós estamos vendo que as nossas reuniões são poucas e insuficientes para a legião de Espíritos necessitados, mas eles são perturbados e, por isso mesmo, eles têm palavras desconexas, eles... a construção da praga, em geral, é uma construção desconexa e eles têm uma atitude menos edificante em relação aos outros que ali estão. a partir do momento em que eles entram em contato com os médios e a reunião em si, eles emudecem. Por quê? Porque eles sentem que há algo diferente ali e que não é do mesmo naipe, da mesma vibração que eles estão trazendo. Por isso, o ambiente da sala, onde se dá o desenvolvimento da mediunidade ou a desobsessão, temos que partir para um ambiente de paz, de vibração superior. Então, quem são esses Espíritos que vão se comunicar? São parentes, amigos ou desafetos daqueles que frequentam a reunião mediúnica. Bem, muitos que adentram a casa espírita, eles são despejados da casa mental que eles costumam habitar. Quer dizer, quando o médio ou os parentes, amigos que estão na reunião, eles iniciam essa mesma reunião, eles como que se desligam mentalmente daqueles que eles ou estão vampirizando ou estão em constante parceria na produção de pensamentos. E isso, como que os desaloja de uma posição fixa, para atingirem uma posição de desequilíbrio. E vocês já podem imaginar como é que eles se sentem com essa situação. Então, eles experimentam reviravoltas mentais muito fortes, porque não podem fazer mais o que sempre faziam, pelo menos momentaneamente, devido ao clima, ao hábitat natural da reunião. Alguns desses espíritos que adentram a casa e que são desalojados, eles não ficam na reunião. Eles saem, muitos em desabalada carreira, por quê? Porque eles não aceitam serem desalojados e eles tramam novas perseguições. Então, vão se reunir, muitas vezes, aos comparsos, para saber como devem agir a fim de estruturarem novas perseguições. Então, esse é o clima que nós temos numa sessão de desenvolvimento mediúnico ou de desobsessão. Especialmente aqui, nós estamos tratando dos espíritos atrasados ou inferiores que vão receber assistência. Outros espíritos, então, ficam, ao serem desalojados, eles ficam muito ansiosos, porque eles não têm perspectiva do que farão. Bem, as palavras desempenham um significativo papel em qualquer estudo que nós possamos fazer das reuniões mediúnicas. Quer sejam elas do desenvolvimento comum, da mediunidade ou da própria desobsessão. Para que os espíritos necessitados, inferiores, obtenham êxito, eles têm que chegar ao ambiente e encontrá-lo equilibrado. A fim de que eles emudeçam, ou pelo menos, não tenham tanta facilidade para agir. A fim de que eles possam receber o impacto da reunião para a modificação. Então, sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores, eles têm uma influência, sim, sobre esses casos. Porque eles fazem uma pergunta ao almoço. Então, seria só dentro da casa espírita que esses espíritos mais atrasados receberiam ajuda? E ele diz que não, que os sermões e principalmente as conferências de sacerdotes das diversas reuniões, esses nossos irmãos, através da palavra, eles influenciam também na modificação dos obsessores. Mas há um fato que a gente deve levar em consideração. Assim como na casa espírita, eles observam a conduta do doutrinador ou do esclarecedor, também em qualquer outra religião, quando ouvem sermões ou conferências, esses espíritos estarão muito mais propensos à modificação, se sentirem que essas palavras têm poder de penetração maior a partir do exemplo. Então, há uma colocação de aulas muito importante nesse capítulo a respeito da necessidade que as pessoas têm de frequentarem determinado culto religioso, seja ele qual for. Então, a mente continua encarcerada nos interesses que a pessoa cultiva. Então, o fato de essas almas frequentarem uma reunião de desenvolvimento ou irem a determinado culto onde vão receber informações do mundo espiritual, não significa que de uma hora para a outra os espíritos inferiores vão se convencer do que eles devem fazer, deixar as antigas amarras e partir para uma posição mais concentrânea com as lições cristãs. Então, o Aulus ressalta que a mente sempre continua encarcerada aos interesses do espírito, esteja ele onde estiver, no mundo material ou no mundo espiritual. Aqui eu já enfatizei o valor que ele dá ao culto religioso. Muitas vezes as pessoas frequentam determinada religião e nós, muitas vezes, fazemos o seguinte reparto. frequenta tanto as reuniões e determinada reunião, e, no entanto, as suas atitudes não são atitudes verdadeiramente cristãs ou de alguém que segue aqueles ensinamentos. Mas o Aulus diz que a gente não deve ver assim. Qualquer culto religioso que a pessoa frequente acaba na esteira do tempo e do espaço produzindo alguma modificação na pessoa. Então, é sempre bom frequentarmos um culto religioso, seja ele qual for, porque ele nos dará, cedo ou tarde, uma possibilidade de equilíbrio maior em nossa vida. Então, e aqui ele fala em algo que é muito interessante, que os expositores da boa palavra desligam tomadas mentais. Então, quando o expositor está falando, e ele atinge principalmente a necessidade de quem está ouvindo, ele faz com que o encarnado, por exemplo, raciocine naqueles termos de libertação e provoca desligamentos de associações que às vezes vêm de muito tempo entre o encarnado e o desencarnado. E é interessante, porque nesse capítulo ele fala sobre o sono provocado. Muitas vezes a pessoa dorme, dorme na reunião e não sabe bem explicar um sono como que letárgico às vezes e a pessoa não sabe como explicar porque não estava com sono e acabou dormindo durante toda a prevenção. Então, o Oros explica que também isso é uma atuação dos espíritos nesse estado a fim de que a pessoa não se desligue deles. Então, é preciso lutar contra essa situação do sono provocada pelas entidades inferiores e que muitas vezes vão impedir que essas ligações escúrias mais negativas continuem se dando porque não houve a possibilidade do desligamento das tomadas. bem, vejam bem, é muito interessante nesse capítulo chamarmos a atenção como já o fizemos anteriormente sobre a grande quantidade de espíritos necessitados que uma só reunião condensa. Quer dizer, eles veem como se fossem as mariposas em busca da luz e querem alguma coisa que eles não sabem muito bem o que é e que algo se classifica como sendo uma grande nuvem ovalada cinza e escura. Por que o cinza escuro? Por que? Qual a razão? a razão? O que é a razão? A razão? A razão? A razão? A razão? a aura que representa a produção dos nossos pensamentos e que é uma ação contínua do perfil circulando constantemente essas vibrações na nossa psicosfera, a aura se está cinza escuro significa que esses pensamentos não são depurados, não são equilibrados, não são luminosos. Então nós podemos imaginar o que seja uma nuvem, uma nuvem ovalada cinza escuro que ele descreve e que está presente na reunião. ele diz que a doença está presente nesses espíritos porque a enfermidade ela é resultante do desequilíbrio moral. Esta é uma premissa do paradigma médico-espírito porque nós temos certeza e fixamos esse princípio de que o espírito é prioritário e a sua falta de aperfeiçoamento a sua inferioridade é que leva às doenças e aqui a Aulus está confirmando esta nuvem cinza escuro essa nuvem assim cinza escuro ela está refletindo o problema do espírito dos espíritos que estão procurando a reunião que são espíritos doentes por quê? porque a produção dos seus pensamentos são doentias mais interessante nós sabemos é que a doença ela sobrevive no perispírito após a desencarnação nós não conseguimos nos safar da inferioridade durante a vida terrena as doenças surgem na matéria para a nossa renovação espiritual e do próprio iluminação do perispírito mas nem sempre nós temos uma quantidade de vida suficiente para refazer os desequilíbrios perispirituais isso fica bem claro na reunião com o Aulus quer dizer que ela sobrevive no perispírito e quem sustenta a doença é o pensamento então pensamento e saúde estão definitivamente imbricados nós somos o produto dos nossos pensamentos porque os pensamentos são cocriações espirituais e essas cocriações nossas é que determinam a doença ou a saúde então há uma frase muito bonita e que também deve servir de roteiro para o médico espírita não apenas para o médico mas para aqueles que se dedicam a cuidar da saúde humana a renovação mental é renovação da vida tudo aquilo que nós fizermos no sentido de melhorar o nosso relacionamento humano melhorarmos a qualidade dos nossos pensamentos reverterá tudo o que fizermos em benefício da nossa saúde então essa frase é muito importante para nós a renovação mental é renovação da vida e nós temos que ter isso em mente uma vez que nos dedicamos às tarefas de intercâmbio e a tarefa de intercâmbio de diálogos terapêuticos são muito importantes porque as obsessões elas causam doenças as parcerias simbióticas negativas a nossa tendência para o mal para agirmos no mal e tudo mais trazem consequências espirituais graves para nós sobretudo no aspecto da saúde e aqui uma constatação do álbum quão raros na terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais dos nossos pensamentos então quando nós desencarnamos o nosso perispírito traz a história das nossas doenças e as nossas doenças foram geradas e são geradas a partir dos pensamentos que cultivamos não sei se vocês se lembram mas quando Henrique de Luna fez o diagnóstico de André Luiz em nosso lado ele foi capaz de descrever somente olhando o perispírito dele todos os problemas de saúde que ele teve porque estavam mapeados e escritos entre aspas no seu perispírito então com o tempo na terra nós vamos atingir esse estágio o médico vai ter condições de olhar o perispírito e fazer os diagnósticos que são necessários para a compreensão da saúde e como é que ela se desenvolve ou como a doença aparece acontece e quais são os meios terapêuticos que nós devemos utilizar para melhorar determinadas afecções então são muitos raros muito raros na terra os que se capacitam de que trazemos conosco os sinais dos nossos pensamentos então os espíritos mais desenvolvidos eles são capazes de realizar o diagnóstico com muita facilidade em relação às doenças que porventura nós tivemos no mundo dos encarnados e quais as que nós transportamos quando desencarnamos e que carregamos no nosso perispírito bem ele fala uma outra frase de efeito mas que deve também ser lembrada por nós na verdade o túmulo é um banho revelador das imagens que escondemos no mundo então se nós aqui na terra mantemos os nossos pensamentos como incógnitas pensamentos que não são conhecidos pelos encarnados nossos irmãos então no mundo espiritual isso não existe porque a partir do momento em que nós baixamos ao túmulo todas as nossas mazelas são descobertas dentro do nosso próprio perispírito e quando somos capazes de fazer o diagnóstico dos pensamentos e como eles atuam tanto na matéria quanto no perispírito no momento em que estamos no mundo espiritual já desalojados do vaso físico então nesta mesma lição aulis fala que a consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitamos gravitam os bens e os mares gerados por ela mesma então a consciência é o principal fator do espírito quer dizer o elemento principal do espírito na condução da sua vida e nós temos aqui que ela é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os mares gerados por ela mesma nós podemos sofrer nos purgatórios por que? o que vai determinar o estágio ou a dimensão em que nós vamos ficar no mundo espiritual após a morte alguém poderia explicar para onde nós vamos? Deus fica falando um vai pra cá o outro vai pra lá não como é que ele faz? como é que ele faz? nós mesmos nós mesmos o peso específico do perispírito então nós podemos ficar um balão que não consegue se desprender da terra pelo próprio peso específico do perispírito então fica fácil para o mundo espiritual saber para onde nós vamos infelizmente para nós também fica fácil mas depois da desencarnação não é? então o aspecto todo é sempre do peso específico do perispírito para onde nós vamos então como vocês sabem nós temos mil quilômetros desde o resto do chão até a estratosfera mil quilômetros e nesses mil quilômetros como é que estão divididos os as camadas junto da terra nós temos cinquenta quilômetros de quem? umbral umbral pesado tenso cinquenta quilômetros depois nós temos novecentos e cinquenta quilômetros de umbral médio sendo que os últimos cinquenta quilômetros do umbral médio seria umbral leve então vejam bem o que vai determinar para que região nós vamos nossa elevação moral ou não e a elevação moral é que vai dar o peso específico do perispírito ninguém engana ninguém aqui na terra podemos enganar em geral enganamos mas no mundo espiritual não mas existe abaixo da terra também qual é essa região o grau já foi querido você já falou do grau qual que é abaixo da terra as trevas não tenho medo de falar nós temos de lá as trevas são cinco camadas abaixo então o que vai determinar se nós pegamos quem pegar um brau acho que fica sorrindo fica sorrindo porque afinal de contas é tão pesado as trevas são pesadas são cinco camadas para baixo e agora como vai haver a transformação do planeta as trombetas do senhor já soaram lá embaixo dizendo vocês não vão ficar e é por isso que o mundo está como está não eles não vão ficar na terra aqueles que estão cinco elevadores para baixo cinco andares então há um desespero geral para a continuidade deles aqui na terra e por isso que o nosso mundo virou de cabeça para baixo porque a tentativa de manter a terra sob domínio e numa situação bastante negativa mas agora não há mais possibilidade estamos nos últimos segundos do segundo tempo não há mais possibilidade então vejam bem o que vai determinar o lugar para onde nós vamos é o peso específico do perispírito se quiser nos saber o que leva a gente para parte da terra e não dá para subir leia a libertação e aí vocês vão ver as histórias daqueles que habitam essas áreas são histórias absolutamente terríveis em que o espírito não consegue subir a superfície e a gente fica sabendo porquê então vejam bem nós podemos sorver estar nos purgatórios e eles consideram os purgatórios umbral trevas são trevas umbral e aparece então um espírito que Aulus incentiva André Luiz e o Hilario Silva para auscultarem esse nosso irmão e saberem a sua história e Lário mais do que depressa começou uma pequena entrevista com esse espírito e ele a uma dada altura diz qual é o seu nome vejam são espíritos que vão se comunicar que estão aguardando a sua vez né provavelmente um doutrinador menos avisado quando ele se comunica iria fazer a mesma coisa qual é o teu nome não pergunta porque a resposta pode ser essa eu não tenho nome então nesse caso o Aulus diz assim olha pode ter sido uma doença que ele teve na parte física nós podemos ter algo assim mas também nós podemos ter uma ordem pós hipnótico que determina que a pessoa não é ninguém então é uma obsessão bastante intensa que é exercida hipnoticamente então pode-se ser uma doença natural que o espírito tenha tido na matéria e que ainda transfixe o túmulo e ele observe em si mesmo essa doença que continua no entanto diz algo pode ser uma ordem pós hipnótica então é algum perseguidor que não aparece de pronto mas que dá ordens para ele e ele se sente bastante suscetível dessa influência o que significa complexo de cura imantado as sensações físicas e a vida cerebral é cópia das linhas sensoriais que deixou então tudo aquilo que nós cultivamos na terra aparece no mundo espiritual isso nos faz lembrar aquilo que Jesus disse o que ligar diz na terra será ligado no céu e o que desligar diz na terra será desligado no mundo espiritual porque a quantidade de doentes no mundo espiritual é muito grande o que também nos leva a pensar que a medicina na terra é um arremedo de medicina não é a medicina que é praticada no mundo espiritual por que? porque são tantos os espíritos que continuam doentes depois de ficarem anos e anos nos hospitais terrestres que a gente fica se perguntando que tipo de medicina nós estamos fazendo é algo para pensar quando no livro Os Mensageiros André Luiz começou a dar paz ele impôs as mãos sobre uma senhora que tinha falecido com teracoma e estava completamente cega no mundo espiritual quando André Luiz deu o passo ela começou a ver então ele ficou muito entusiasmado e o Aniceto então falou para ele André menos porque tudo vem da usina estamos aqui para servir a usina depois ele foi dar o passe em um rapaz que tinha tido um câncer de face e estava completamente deformado no mundo espiritual e aí ele não conseguiu nada então Aniceto aproveita para dizer para ele veja bem a questão da cura ou da melhoria não nos pertence é uma questão do espírito e de Deus das leis divinas isso também nos reforçou a ideia de que o nosso tratamento de câncer aqui ainda é medieval e embora a gente passe por verdadeiras catástrofes do ponto de vista da irradiação da quimioterapia perdemos tudo cabelo passamos mal quase desencarnando e chegamos no mundo espiritual tudo continua na mesma então está faltando alguma coisa aí né que é justamente o paradigma pelo qual nós estamos lutando que é também o emprego do fluido vital em favor dos doentes que isso não é realizado pela medicina do corpo então ele diz que nós ainda continuamos imantados as sensações físicas né e a vida cerebral que nós tínhamos na matéria da matéria e ele faz uma observação muito oportuna a morte é a continuação da vida quem pensa né que vai encontrar do outro lado da vida né os anjos tocando flauta e harpa e nós numa semvergonhice muito grande sem fazer nada como como espíritos vagabundos enfim isso não existe na espiritualidade mas infelizmente é o que é divulgado desde milênios e a criatura humana pensa que ao desencarnar ela vai encontrar todo tipo de facilidade lê do engano bem nós diz alto na sessão devemos tratar de um alienado comum uma pessoa dementada um 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 irmão que está em tratamento psiquiátrico ninguém pense que nas reuniões nós vamos ter seres certinhos equilibrados que nós vamos tratar são irmãos necessitados irmãos que precisam de tratamento psiquiátrico então para o doutrinador qualquer comunicante é uma incógnita ele não sabe de onde ele veio o que ele fez na terra quais são os desdobramentos no mundo espiritual aí apareceu na mesma sessão um homem esguio triste com o braço direito paralítico e ressecado não tinha função bem ele cometeu determinado delito na terra segundo alto e ele de volta para casa quando ele sofreu a reprimenda do pai ele esbofeteou a face paterna depois que ele esbofeteou o pai disse infame o teu braço cruel será transformado em galho seco maldito seco foi segundo aulos uma forte ordem hipnótica para esse nosso irmão e ele começou a beber para esquecer porque estava sempre ouvindo o pai a dizer isso o resultado é que ele teve um desastre e perdeu o braço quando encarnar e aquela ordem vingativa do pai subjugava sua mente por causa do remorso então como foi que ele entrou na recepção dessa ordem negativa hipnótica pelo fato de ter a culpa por ter esbofeteado o pai então ele teve um um desastre aqui na matéria perdeu um braço e o mais importante ele está no mundo espiritual sem esse braço e ele o tem aliás como se fosse um apêndice porque está ressecado sem nenhuma atividade tudo isso desse capítulo é importante para os doutrinadores porque muitas vezes aquele que doutrina pensa que vai encontrar um caso muito simples mas não é tão simples como pensa em geral são espíritos muito sofredores e alienados mentais que de certa forma estão na fronteira são fronteiriços se não estão definitivamente como doente psiquiátrico estão a um passo dele então é muito importante ler a coleção grifar estudar e saber que diante de um comunicante o elucidador doutrinador está diante de uma incógnita que ele não sabe bem como aconteceu em vida qual é a trajetória desse espírito e como ele deve agir da melhor forma para auxiliar sempre levando o pensamento às horas celestiais então era isso que eu queria trazer desse capítulo de nos domínios da mediunidade antes do serviço porque no capítulo anterior não sei se vocês se lembram nós estudamos a equipagem mediúnica então nós vimos quais são os médiums que vão trabalhar com o Aulus com o Raul Silva nesse tipo de intercâmbio vimos a dona Eugênia ela é médium consciente ou inconsciente a dona Eugênia alguém se lembra ela é enfermeira ou mãezinha a dona Eugênia é médium consciente e a dona Celina é médium o que é da a equipe que médium que ela é médium inconsciente ou sonambúlica não sabe nada não é capaz de dizer nada do que se passa com a árvore e o Antônio de Castro é o que? o que é o Antônio de Castro? o que é? ele deixa-se deixa-se e torna-se difícil para o método espiritual trazê-lo de volta ainda não está preparado para grandes tarefas então você falou bem quer dizer o Antônio de Castro está em pleno desenvolvimento mas é um rapaz bom né e está com toda boa vontade de auxiliar os nossos benfeitores e ele tem a possibilidade de desdobrar-se ou fazer a experiência fora do corpo e com isso ele vai buscar o espírito para se comunicar mas o almo se queixa é que ele se entrega e não tem muita responsabilidade com o corpo então há necessidade de desenvolvimento nessa parte para ele ficar mais seguro quanto a própria mediunidade né então nós vimos a equipagem mediúnica com a qual eles vão trabalhar veremos depois quais são as comunicações que cada um pode dar né e vimos hoje o ambiente geral da sala né qual é o serviço que eles vão realizar e que tipo de espíritos vão se comunicar isso é um alerta para principalmente para quem dirige a reunião saber que cada comunicação é uma incógnita não sabe direito do que se trata e muitas vezes é um assunto complicado que precisa de muita intuição e vontade de auxiliar alguma pergunta sobre o assunto de auxiliar